Comenta a decisão no primeiro jogo lá no Ceará Na Arena Fortaleza, aliás, na Arena Castelão e Fortaleza 2x1 para a equipe do Ceará Aqui no Recife, 1x0 para o Esporte Placar agregado de 2x2 E aí a decisão vai para os pênaltis, não tem jeito Agora nós vamos conhecer o campeão da Copa do Nordeste 2023 É um momento de tensão imensa Aí a torcida do Esporte coloca o seu imenso bandeirão para jogar aquela pressão Para mostrar o seu apoio, para mostrar que está junto com a equipe Para tentar fazer a diferença aí para o goleiro Renan que vai para o gol Dois bons goleiros, de um lado o Renan, do outro o Richard O Richard sofreu nesse jogo, deu umas atrapalhadas ali Teve alguns problemas, especialmente no primeiro tempo No segundo fez boas defesas E aí os goleiros se cumprimentam O Serafim chama os dois para um papo Conversa com eles Está explicando ali aquela velha orientação da linha Está mostrando que tem um auxiliar olhando a linha para não sair do gol Não fazer como o grande Rogério Senni Rogério Senni dava uns quatro passos Se adiantava muito, era conhecido E agora está proibido se mexer Não pode, tem que ficar em cima da linha Não pode mais atrapalhar o batedor Está proibido Danilo Barcelos na cobrança Ele entrou em lugar do William Formiga Que se machucou Ainda no primeiro tempo Falhou no gol do esporte Agora tem a chance de se redimir na cobrança Vai para a cobrança Danilo Barcelos No gol o goleiro Renan Aí vem Danilo Está rolando ali um laser Se o árbitro vir isso Pode até Mandar voltar Vem Danilo Barcelos para a cobrança Partiu Danilo Perna esquerda para o gol Defendeu o Renan Defendeu o goleiro Renan Danilo Barcelos Que entrou em lugar do William Formiga Falhou no gol do esporte Agora desperdiço O primeiro pênalti Fábio Muito bem O goleiro Renan Danilo bateu forte De perna Canhota Mas o Renan saltou muito rápido Fazendo uma defesa muito difícil Chute rasteiro e forte no canto Parabéns aí para o Renan Colocando o esporte em vantagem E vai ter o VAR rapaz Ele anulou Anulou a cobrança Anulou a cobrança Falando que o Renan se adiantou Fábio Tem VAR Também nos pênaltis Novidade aí Olha só a repetição Ele dá um passo à frente Dá um passo à frente Realmente se adianta E faz a defesa com um passo à frente Ele não pode nem falar Fábio Que não foi orientado para isso Antes da cobrança orientou Foi Mas é aquele lance Que nem o árbitro viu Você vê que quem corrigiu Foi o VAR Foi muito rápido A batida e a defesa também Vai Danilo Bacelos Para se redimir Partiu Bacelos Perna esquerda Batiu para o gol É gol do Ceará Danilo Bacelos Vibra muito Ele tirou uma geladeira Ali das costas Então Bacelos Que havia perdido A primeira cobrança Resolveu mudar de lado E deu certo Fábio Foi né Deu Mudou o lado Do gol E o Renan Saltou para o mesmo lado Agora aí Danilo aí Se redimindo Do gol Que ele entregou No primeiro tempo Será na frente aí 1x0 Olha O árbitro vai ali Conversar com o Richard Fala assim Ô Richard Não se adianta não Porque senão vai mandar voltar Ele tem que sair um pouquinho Até para não bater a cabeça Na trave né Não dá para ficar Em cima da linha Mas também se adiantar Dar um passo à frente Aí não pode né É aí mais uma vez O replay né Dá para ver direitinho Que ele Se adiantou Antes da cabeça Olha O lance em revisão Como ele se adianta Antes da batida Na bola Agora se mandar voltar Outra vez Aí é palhaçada né Vamos lá É o Pablo Ramon né Que está no varão Vem para a cobrança Luciano Juba 1x0 para o Ceará Nas cobranças Ó Aquilo que eu havia falado né Tem um laser Tem um laser sendo jogado Na cara do goleiro Aí pode né A gente sabe também Que é outra situação Que infelizmente Acontece nos estádios brasileiros Os caras continuam conseguindo entrar Apesar da revista Que é feita Nas entradas Lembrando que o Serafim Sofreu uma pressão Terrível Do Ceará Fábio Né Do próprio Ceará Antes do jogo Ele que já falhou Na decisão Na visão do Ceará Que reclamou muito Da sua escalação Para o jogo Vai autorizar Ele vem Luciano Juba Para a cobrança É o craque Da equipe do esporte Autorizado Juba Ele pega Com a canhota Partiu Juba Para a cobrança Perna esquerda Defendeu Richard Defendeu O goleiro Do Ceará E o Fábio Pacheco Falou Às vezes O craque Perde Fábio Pacheco É Será que vai ter Revisão do VAR aí É O Juba Partiu Decidido Mas o Richard Como eu falei Ele está muito bem Aquecido Acho que ele fez Pelo menos umas Cinco grandes Defesas na partida Foi muito exigido E chegou Bem mais quente Para essa decisão Do que o Renan Giancarlos Vai para a cobrança Giancarlos Camisa 10 Também outro Que entrou No segundo tempo Entrou bem no jogo Autoriza o árbitro Partiu Giancarlos Para a cobrança Para o gol Gol Do Ceará Giancarlo Para fazer Vozão 2 a 0 Olha o Giancar Os três Cobradores Com a perna esquerda Mais um canhoto Para bater Para o gol Exatamente E essa bola Alta Indefensável Para o Renan O Renan Foi do lado certo Mas a bola Foi muito bem cobrada Falar no alto Não tem como pegar Agora aí Wagner Love Vai o Wagner Love Precisa fazer Para manter o esporte vivo Porque se o esporte Sai perdendo por 2 a 0 Complica muito A experiência do Wagner Love 38 anos Jogador consagrado Está com a abraçadeira De capitão Vem Love Para a cobrança Autoriza o árbitro Vem Wagner Love Partiu Love Para a cobrança Paradinha Bateu Love Para o gol Do esporte Wagner Love Com muita categoria Naquela tranquilidade Como é conhecido Wagner Love Ao longo da sua carreira É o artilheiro do amor Para fazer 2 a 1 Na decisão Fábio É Diminui aí A vontade do Ceará Muito bem batido Love Você vê O que é a experiência Jogador tranquilo Chegou ali Sem pressa Escolheu o canto Sem chances Para o Richard Vai Guilherme Castilho Para a cobrança Ele que marcou O primeiro gol Da decisão No jogo Na Arena Castelão Castilho Camisa 99 Autoriza o ato Partiu Castilho Para a cobrança Para o gol Na trave E aí a vibração Do goleiro Renan A trave Que ajudou o Ceará Em mais de uma oportunidade Dessa vez Foi Amiga do esporte E o Renan Ainda tocou na pontinha Dos dedos Fábio Para botar essa bola Na trave Foi no detalhe Olha só Pegou na ponta Dos dedos Defesaça do Renan O Renan Muito bem Nas cobranças Muito bem Agora Vamos ver se o esporte Consegue concluir Agora para empatar As finalidades Tem chance Para deixar tudo igual Agora Sabino É o zagueiro artilheiro O cara é zagueirão Mas gosta de marcar gols Sabino tem três gols Na Copa do Nordeste Um jogador importante Na campanha do esporte Para marcar seu quarto gol Na Copa do Nordeste Sabino vem para a cobrança Aí a câmera dentro Do gol do Richard Autoriza Vem Sabino Dá aquela respirada Partiu Sabino para a cobrança Com paradinha Para o gol Gol do esporte Sabino Para deixar tudo igual Fábio Pacheco Zagueirão experiente Outra coisa Olha só Também com muita tranquilidade Escolheu o canto De pé na canhota Só colocou Sem chance Para o Richard Agora tudo igual O esporte 2 Será também 2 Quando o cara sabe Não precisa fazer Muita graça Vai tranquilo Esperou o goleiro cair Colocou ali Tranquilo Do lado esquerdo 2x2 É o jogo Está tudo igual Na decisão São as alternadas Nessa super final Da Copa do Nordeste Está 2x2 Vem Luvanor Para a cobrança Olha o ato Para outra vez Para reclamar do Leisa É o sistema de som Do estádio Que pede Para justamente Evitar essa situação Porque atrapalha O andamento E pode atrapalhar Inclusive a sua própria equipe A polícia Chega ali Na torcida Do Ceará Tem sinalizador Em campo São coisas Que não podem Autorizado Vem Luvanor Para a cobrança Perna esquerda Perna esquerda Luvanor É gol do Ceará Luvanor Sai vibrando Na cobrança No canto esquerdo O Renan Foi na bola Mas ela foi No canto Rapaz Ali é difícil demais Para o goleiro Né Fábio É por muito pouco Que o Renan Não pega essa bola Como está bem O Renan Na cobrança Do goleirão Foi bem batido Mesmo Com muita força Mas Por pouco O Renan Não faz a defesa Agora Ceará 3x2 Aí na frente É a decisão 3x2 Ceará Vai Gabriel Santos Para a cobrança O Richard Ainda não apareceu Nessa cobrança De pênaltis Tem grande chance É um grande goleiro Vai Gabriel Santos Eu vou lá Diz ele Diz que vai pegar Gabriel partiu Para a cobrança Richard Sai vibrando O goleirão Do Ceará Que defesa Richard Para deixar O Bozão Na frente Fábio Pacheco É Mas O meu modo De ver O Richard Atrapalhou A cobrança Do atacante Começou a gritar Mexeu os braços Ali Não pode Mas Fez a defesa É o que importa E aí chora A torcedora do esporte 3x2 É o jogo Pode acabar A decisão Se o Ceará Fizer campeão Da Copa do Nordeste Eric Para a cobrança O torcedor Prepara o celular Ali para filmar Ele quer ver Esse momento Nos pés Do garoto Eric A chance Do Ceará Ser campeão Da Copa do Nordeste Ele chama Ali o Renan Bate um papo Pede para o Renan Não se adiantar O Richard Não quer nem olhar O Richard Não quer nem olhar Como se Eu fiz a minha parte Eu já fiz o meu serviço Agora é com você Vai Eric Para a cobrança Autoriza o árbitro Eric Renan Pode ser o último lance Da Copa do Nordeste Vem Eric Para a cobrança Partiu Para o gol 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 É do Ceará Eric Na cobrança De pênalti Para colocar O vozão No topo Do Nordeste Eric Na cobrança Com muita categoria Com muita força Com precisão Do lado esquerdo O excelente goleiro Renan caiu Para o outro lado Eric Para levar A taça Para a Fortaleza O Ceará É campeão Do Nordeste Em 2023 Fábio Pacheco Muito Perfeita A batida Do Eric Jogador Muito experiente Camisa 11 Jogador Contribuiu Com cinco gols Na campanha Do Ceará Na conquista Do terceiro título Do Ceará Tricampeão Do Ceará Cestejando muito Os torcedores Porque ultrapassa O rival Fortaleza Fortaleza tinha dois títulos E agora o Ceará Chega ao terceiro título E o esporte Perdendo pela terceira vez O título da Copa do Nordeste Foi vice-campeão Em 2001 2017 2022 É a quarta vez Que perde o título Da Copa do Nordeste Está difícil Para o esporte Conquistar esse título